Aham, clicou aqui porque estava procurando trabalho fácil, né? Brincadeira, brincadeira. Nesse vídeo eu quero falar sobre trabalho fácil. E existe trabalho fácil? Existe moleza? Se você está pensando em dar golpe nos outros, em ser desonesto, em ser desreal, em passar por cima dos outros, isso é furada, sai dessa. Esse vídeo não vai falar sobre isso não. Mas esse vídeo vai falar de uma coisa melhor, você trabalhar com dignidade, você fazer algo que você consiga fazer, né? Que você goste, que você não venha ter o impossível como um obstáculo, mas não algo que é possível para você, com um certo esforço, um certo trabalho duro, mas algo que você vai conseguir. Eu quero tentar trazer a memória, o que vai lhe trazer esperança, o que vai fazer a sua mente florescer, despertar para coisas novas, porque você é especial, Deus te criou, não foi em vão, você não é o que disseram negativamente para você, você nasceu para dar certo, não para ser um infeliz. E o mais interessado em te abençoar, eu creio que é Deus. E, então, vamos lá, deixa eu ver o que eu vou falar aqui, inicialmente. Um trabalho fácil é um trabalho simples, é um trabalho que você gosta de fazer. De repente, você pode começar de uma forma simples, humilde, mas que se tornará uma bênção. Um exemplo, pipoca. Na região onde eu moro, existe uma galera lá que faz pipoca, e se você ver a fila que é para comprar pipoca, você poderia pensar, nunca vou comprar uma pipoca aqui, uma fila desse tamanho. Só que se você provar a pipoca, você vai, de repente, enfrentar a fila num dia quente para comer aquela pipoca, como eu mesmo já fiz, porque vale a pena, é muito gostosa. Então, é um grupo, são empreendedores que eles tiveram, eles têm sucesso vendendo pipoca. E tem diversas outras coisas, pipoca, você pode vender tapioca, você pode consertar bicicleta, você pode vender churros, você pode consertar alguma coisa, máquina de lavar, consertar bicicleta, você pode vender sacolé, você pode, o que você gosta, o que você gosta de fazer, o que é simples para você. De repente, você pode desenvolver um sistema, ser um programador. Tem crianças que têm essa habilidade. É simples para ela desenvolver um sistema. De repente, não é simples para mim fazer uma obra, trabalhar com obra, construir uma casa. De repente, eu terei dificuldade com isso. Mas, para uma outra pessoa, de repente, aquilo vai ser fácil. Vai ser uma coisa que ele vai ter uma aptidão. Então, o negócio é trabalhar, é meter a mão na massa e fazer o que você gosta. Você vai receber por isso, vai ter aquela dignidade de você ter alguma coisa que não foi desonesto. Você não precisou ir pelo caminho do mal, mas você foi pelo caminho do bem, você está seguindo princípios dignos, você vai ser um exemplo para alguém, quem sabe um dia para os seus filhos, ou para uma outra pessoa. Quem sabe você até aqui andava fazendo coisa errada, se metia com coisas erradas. Eu quero te encorajar a falar com Deus, pedir a ajuda de Deus e começar uma nova história para a sua vida. Chamar Deus para ser seu sócio. Na verdade, eu prefiro dizer que chamar Ele para ser o dono, não só do seu negócio, mas da sua vida. dê o primeiro lugar para Deus, porque sua história pode mudar. E você não nasceu para ser um mau exemplo, você nasceu para ser um exemplo do que Deus pode fazer. É nada melhor do que poder refletir para as outras pessoas aquilo que Deus é, através da nossa própria vida. Tá legal? Então, vou continuar dando dicas. Você pode fazer bolo, vender bolo, você pode vender doce, comprar doce no atacado, vender doce, você pode construir casas, fazer obra, consertar alguma coisa, você pode fazer o cabelo de alguém, isso é bom, isso é para mulheres, é bom fazer cabelo, fazer maquiagem, fazer unha, fazer artesanato, uma coisa muito legal, tem gente que tem habilidade para fazer artesanato, até com materiais que iriam ser jogados fora, trabalhar com reciclagem de lixo, que tem coisas que iriam por lixo, mas que tem bastante valor. tem uma infinidade de coisas, você pode ser um médico, você pode estudar muito, prestar o vestibular, buscar, você pode ser um engenheiro, mas você pode fazer coisas simples também, você pode ser um fotógrafo, você pode, eu não sei qual é a sua habilidade, qual é o seu dom, ninguém melhor do que você, com a ajuda de Deus, para achar, para encontrar aquilo que está lá dentro, que você pode servir outras pessoas, de uma forma honesta, de uma forma justa, legal, e ser abençoado, ser recompensado pelo esforço do seu trabalho. Se eu não me engano, na palavra de Deus, não lembro qual é o livro, não sei se é Jó, não lembro, mas fala que o nobre projeta coisas nobres. você é um nobre, de repente você, até aqui, você deve estar pensando, não sou nobre não, eu tenho, Deus sabe, na verdade Deus realmente sabe de tudo, de tudo que a gente faz, mas, Deus ele se entregou na cruz do calvário, para mudar a nossa história, tinha um cobrador de impostos, que era corrupto, que ele roubava os outros, Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele passou a devolver, multiplicado, aquilo que ele roubou para as pessoas, para as outras pessoas, depois de um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maravilhoso. Então, vamos fazer uma oração nessa hora, vamos entregar, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda não o fez, e chame ele para te ajudar no seu negócio, chame ele para te ajudar, na sua vida, no seu dia a dia, procuro uma igreja cristã, que tenha a palavra de Deus, como o alicerce, porque, é a melhor coisa que, que pode acontecer com o homem, é a melhor coisa que pode acontecer com a minha vida, é tão forte, que, uma certa vez, Pedro, em Atos 3, estava indo ao templo, e, e, a porta do templo, tinha, um coxo, pedindo esmola, e pediu para Pedro, que estava com João, e, e, e Pedro, o deu para ele, e falou, não tenho prata, nem ouro, mas, o que tenho, lhe dou, em nome do Senhor Jesus, levanta, olha a autoridade de Pedro, olha o que o Senhor Jesus pode fazer, Pedro comparou, o coxo estava pedindo esmola, Pedro comparou, o que tinha, talvez, mais valor naquele lugar, a prata e o ouro, e, e, fez aquele coxo pensar, levar a mente dele em coisas elevadas, né, ele queria uma esmola, mas, Pedro fez com que ele pensasse na prata e no ouro, mas, falou, não tenho prata, nem ouro, o que eu tenho, lhe dou, levanta-te, em nome do Senhor Jesus, e, aquele coxo levantou, e, todos que conheciam, aquela história, porque, foi um coxo de nascença, né, ficou sabendo, do que, do que, o Pedro, através do poder do nome do Senhor Jesus, através do poder de Deus, realizou naquele lugar, então, é isso, Deus, ele é maior, ele pode realizar coisas maiores na nossa vida, às vezes, a gente está esperando uma coisa, que, para nós, era tudo, uma esmola, aí, nós ficamos, nós ficamos sabendo, que existe prata e ouro, que é maior, é melhor do que a esmola, mas, Deus tem algo maior, levanta-te, siga em frente, eu tenho um caminho para você, coisas novas, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou, foi o que Deus preparou para nós, então, eu oro para que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, que você seja abençoado, e, e tenha muita coragem, muita fé, determinação, perseverança, para ir contra, tudo que for de errado, e seguir pela porta estreita, mas, que vai te encaminhar, para a vida eterna, que vai ser bênção, para a sua vida, para a sua família, e vai fazer de você, um exemplo, para muitos, tá legal? Um abraço, e que Deus, te abençoe, e não desista de você, você é especial, para Deus, Ele não desistiu de você, tchau, tchau.